Olá, sejam muito bem-vindos! Você está no canal Ruas e Parques, muito prazer, eu sou Ednilson Gomes. E nesta caminhada vamos acompanhar um pouco ali uma tomada bonitona da ponte da Freguesia do Orto, ali próximo à escola de samba Rosas de Ouro. Mas antes a gente fez um panorama rápido da estrada Lázaro Amancio de Barros, na Brasilândia, ali muito próximo do Jardim Guarani. E passamos também na Rua Macedônia, pegando uma tomada rápida ali da Rua Macedônia também, na Brasilândia. E na sequência peguei ali um pouco de um pé de manga lindo, maravilhoso, primoroso, lá na Avenida Nossa Senhora do Orto. E finalizei, no mesmo dia, na Zona Sul de São Paulo, num belíssimo panorama rápido ali do belíssimo Terminal Santo Amaro. O vídeo está lindo, está maravilhoso e você é o meu convidado, a minha convidada. A se inscrever, curtir e comentar agora. É fácil, é simples, é tocar o dedo em inscrever, se já está inscrito. Na sequência, toque no sininho e ativa a opção todas. Acompanhe o vídeo, que ficou belíssimo! Pega a visão aqui, diretamente da Brasilândia. Zona Norte de São Paulo. Zona Norte de São Paulo. Zona Norte de São Paulo. Tchau, tchau. Tchau. E esta visão maluca aqui da Brasilândia. Aquele prédio no centro da tela ali já é o hospital moderno hospital da Brasilândia. Muito bom, viu? Olha essa retona. Eita. Eita porra. E aqui atrás está... A Parapua. Eita. 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 Rua Macedônia. E aqui A Parapuã Também foi Recapiada, reformada, tá linda, tá maravilhosa É São Paulo, é Zona Norte Um senhor pé de manga Aqui na Nossa Senhora do Ó Freguesia do Ó Olha como estão as manguinhas Pequenininhas, rapaz Isso vai ficar carregado, viu? Tá assim, teirão, olha que lindo Vou tentar abrir mais aqui Gigantão, lindo demais Freguesia do Ó, Nossa Senhora do Ó E rapidamente ali, ó Se conecta A belíssima Inajá de Souza Logo depois da lotação ali, ó Bem-vindos à queridonas Freguesia do Ó Aproveita enquanto você assiste aí pra se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esse trabalho brilhante e maravilhoso Do canal Do canal Ruas e Parques Esse é o Girão Ruas e Parques O Girão 360 Esse é Sam Ali a Rosas de Ouro A quadra da Rosas de Ouro É samba no pé As praças, as ruas, as avenidas As rodovias que cortam o município de São Paulo Estão todos assim bem cuidados, bem recapeados, bem reformados Todas as regiões, leste, sul, norte, região central Aqui já é o início da brilhante gigantesca Inajé de Souza Que começa aqui na ponte da Freguesia do Or Daqui pra lá é uma outra avenida Curtinha que vai ali até a Unipe E pra cá Ela vai, ó Começa aqui mais ou menos e vai Vai, vai até Até Jardim Jardim Vista Alegre Ela vai entregar lá É longa, viu Corta vários bairros aí Jardins, bairros Enfim Vila Nova Cachoeirinha Jardim Santa Cruz Jardim Primavera Parque Tietê Só pra lembrar de alguns aí Que vai conectando ao longo Inajé de Souza Agora eu vou subir aqui na ponte da Freguesia Vou pegar aqui um panorama aqui da Marginal Tietê Nesta região Deixa eu só Esperar a minha vez Ó, agora acho que dá Vamos Diga, diga, diga Esta parte aqui para pedestres Era uma bagunça Um lixão A prefeitura E a subprefeitura E trabalhou bonito E deixou Lindo Protegido aí Dos veículos Aqui, ó E o espaço aí Que ganhou aí Mais largura também Que você pode passar De bicicleta De A pé de bicicleta De aquele Como se chama Os carrinhos Ali que as pessoas Que tem alguma deficiência Naqueles carrinhos, né Ficou perfeito aqui A ponte da Freguesia Olha aqui Uma saída aqui Vou mostrar aqui Deixa eu arrancar aqui Vou mostrar um pouco Da Da Inajazão Olha esta visão Fica no vídeo E veja esta visão Eita Inajá Deslizante Deslizante A Inajá de Souza Essa é o Paulo É zona norte E aqui Já Rapidamente Já é zona oeste Aqueles prédios lá Que você está vendo Agora na sua tela Já é zona oeste Do outro lado da ponte É a zona oeste De São Paulo Olha tem goiaba aqui Gigante Mostrei ali também Um pé de manga lindo Olha essas goiabas Tem uma ali Que já dá para dar Uma mordida Viu Quem disse que Na selva de pedra Não tem frutas E legumes Olha uma ali Madurinha Olha Você viu Que delícia Que delícia Viu Que delícia Eu sou Ednilson Gomes e este canal brilhante com este show de imagens, é o Rio de Janeiro do Parque. Pega a visão da Marginal Tietê, diretamente da ponte da freguesia do O. Vai! Pega a visão da Marginal Tietê, diretamente da ponte da freguesia do O. Vai! Pega a visão da Marginal Tietê, diretamente da freguesia do O. Vai! É fantástico, depois daqueles prédios lá, lá na frente, no meio da sua tela, você já tem barra funda. Pega a visão da Marginal Tietê, diretamente da freguesia do O. Vai! Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL